Agora, para falar em interior do estado, vem para cá, porque a gente tem sempre tratado do assunto do atropelamento de um menino, que ele foi, o acidente aconteceu na porta da casa dele, lá em Nossa Senhora da Glória. A gente trouxe ontem, ao vivo, o pai falou aqui no jornal, aqui no Balanço Geral, esse garotinho aí, está bem melhor de saúde, graças a Deus. E o que chama a atenção é que a pessoa, o motorista que conduzia o carro, era uma mulher e não tinha habilitação. Era isso, Samara Fagundes? Pois é, Ricardo, isso aconteceu na porta de casa, lá no sertão do estado de Sergipe, Nossa Senhora da Glória, como você mesmo falou. Ele continua internado, José David, apenas 4 anos de idade, teve uma fratura no crânio e continua internada lá no hospital de urgência de Sergipe. A gente conversou com o delegado Samuel Brito e falou sobre o que aconteceu e as investigações. Na última quinta-feira, foi registrado o boletim de ocorrência nessa delegacia a respeito de um atropelamento de uma criança de 4 anos de idade. Essa criança teria atravessado a casa da mãe para ir para a casa da avó. Nesse trajeto, ela foi atropelada por um veículo. A condutora do veículo deixou o veículo no local, disse que estava muito nervosa, que populares começou a ficar muito exaltados. E após isso, se apresentou aqui na delegacia com seu advogado e disse que no momento ela não teve como desviar da criança. A gente apurou também que esse veículo é do esposo dela e que ela não possui habilitação e no caso também ela se omitiu de prestar socorro à criança. Então, inicialmente, a gente instaurou o inquérito por lesão corporal culposa, majorada justamente por esses dois fatos. As investigações continuam para finalizar e ser encaminhada à justiça. Tá, então, a gente aguarda a conclusão deste inquérito. E eu conversei com a assessoria de comunicação do Hospital de Urgência de Sergipe e informou que a criança já começa a interagir, responde os sinais, as perguntas, mas não fala. Ele só através de sinais mesmo. Ele teve uma fratura no crânio. Com certeza vai sair, vai ficar tudo bem. Essa criancinha poderá sair correndo por aí, não é, Ricardo? Com certeza. Obrigado, Samara Fagundes. Atualizando as informações para a gente direto da redação da TV Atalaia.